E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos fazer um unboxing e uma pequena resenha sobre este material que a gente acabou de receber aqui do AliExpress. Pela AliExpress. A gente fez umas comprinhas aqui antes do aumento dos impostos e tivemos esse material aqui que vamos mostrar para vocês e é bem interessante. Vou dar logo um spoiler. É um conjunto de miniaturas, peças para cenário. Ele custou R$128,00 com taxas e tudo mais, beleza? Hoje em dia o preço está um pouquinho maior. Vou colocar aqui embaixo, certo? Vai aparecer o preço para vocês. Caso vocês tenham interesse, o link para adquirir este e outros produtos vão estar na descrição do vídeo também. Mas, pulei todas as apresentações. Somos um canal que faz RPG de mesa. Falamos de... temos dicas, tutoriais, unboxings e muitas outras coisas. E resenha também. E também, caso você tenha interesse, tenha gostado desse vídeo, dá o joinha. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas atividades aqui no YouTube. E também, nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Nunca se esqueça, adquira os produtos que... caso você tenha interesse, né? Adquira os produtos através dos links que nós colocamos aqui embaixo que nos ajudam bastante. Isso é o momento de trazer materiais interessantes como este aqui. Bom, então vamos abrir a caixa, né? Estamos no unboxing, vamos abrir a caixa. Aqui o verso da caixa. Vou dar um zoomzinho aqui para aproximar vocês. Ó. Mostra aqui algumas peças, né? Isso aqui é um kit... kit de cozinha. Olha aí. Depois... nunca pensei que no canal de RPG de mesa fosse mostrar um kit de cozinha. Mas, enfim, está aqui. Mas aqui é só o que vem na caixa, né? Mais uma aqui é o que... conteúdo que é o mais importante. Aqui, ó. Que bacana. Warlock Tiles. HD Minics. É interessante. Bem interessante. Luzinha. Eles têm outros kits, certo? Taverna. A biblioteca. Outras coisas. Vou deixar os links. Se você adquirir todos eles aqui na descrição. Certo? Do vídeo. Provavelmente eu comprei outras coisas. Eu achei interessante. Já vinha de olho nisso aqui, ó. Achei meio aberto. Eu já tinha... Já estava de olho nisso aqui já faz um tempo. Eu falei com o Sanoge e tudo. Ele também estava afim de comprar. Acho que vai até incentivar ele a comprar também. Porque ele estava bem interessado. E... Só que eu não quis arriscar comprar. Aí eu arrisquei. Vamos ver qual era. Que está aqui. Oh! A caixinha é meio difícil de abrir. Mas vamos ver aqui a qualidade dos materiais. E comparar com o tamanho de outras miniaturas também. Aqui vem um encartezinho. Aqui é só mostrando algumas coisinhas. Do que veio, né? Tem até essas outras coisinhas aqui. Outros kits. Como eu falei. É interessante. Depois a gente vai... Vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro. Melisa ir... E ver. Me parece... É bem rígida. Vamos ver. A caixinha são mais flexíveis. Certo. Aqui. Mais flexível. Mas ela é rígida. Ela me parece que não é impressa em 3D resina. Aqueles materiais que a gente já mostrou em outros vídeos. Me parece que é injetado. Tipo as miniaturas de Pathfinder Battles. Kratos, Hello Clicks, Magic Knight e Dungeons & Dragons. Certo. Então. A qualidade é boa. Certo. Vocês podem ver. A pintura... Não sei. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. A pintura... Não me parece lá essas coisas todas. Mas enfim. É... Não é obra de arte, né? É uma representação. Mas mesmo assim não me acho a pintura da Taverneira lá essas coisas todas não. Mas vamos lá. Aqui... Um estantezinho. Tudo. Caramba. O material é bom. Parece plástico. Não é material... Aqueles... É... De impressora 3D que são quebradiço. Isso aqui parece bem resistente. Eu tenho gostado. Um... Vamos lá essa aqui. Muito interessante. Olha... Eu... Me surpreendi, viu? Pelo preço do... 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 Dele. Eu acho que compensou muito. Compensou bastante aqui. Tipo uma bancadazinha. Fogareira aqui também. Fogão, né? Fogão de lenha. Anteriorzão aqui do... Nordeste. A gente vê muito desses daqui ainda. Não tão bonitinho assim. Mas a gente vê um bocado desses. E aqui tem umas coisinhas. Acho que... Lenha? É a lenha. Não, a lenhazinha. Tá aqui, ó. Chacinha pra... Guardar a lenha. Tá aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. É só... É meio chato. É tirar... As coisas daqui. Acho que parece um banco. Parece um banco. Um... A banheirinha. Que é pra lavar prato, com certeza. Banheirinha pra lavar prato. Esse aqui... Oh! Estava confundindo. Mas esse aqui vocês imaginem o que é. Esse aqui é... Um... Local pra você... É... Pensar na vida. Aliviar... As suas necessidades fias geológicas. Né? Até isso, vem, cara. Aqui. Aqui. É um... Cara, isso aqui pode ser um local pra lavar prato. Mas também pode ser um... Um negócio... Um barril com água. Torneirinha aqui. Aqui pra lavar prato. Ou então um barril pra... Cerveja. Mas acho que isso aqui é mais pra lavar prato mesmo. Ficou pra ver o que é isso aqui. Isso aqui é grande. Aqui é o... Como o colega meu fala, é a casinha de força. Ih, já quebrei o bagulho? Não. É um encaixe. Ele é encaixado aqui. É só ver um meio... Bem empenado isso aqui, viu? Acho que eu quebrei o mesmo bagulho. Mas enfim... É... Mas ele é bem empenado. Este aqui bem empenado. Mas ele tá bem empenado. Bem empenado mesmo. É a casinha de força. Um colega meu fala. Aí você colocaria este bichinho aqui. Isso... Isso... Aqui assim, ó. Um... O cagador aqui. Beniquim. E... Coloca aqui. Eu vou fazer um vídeozinho ensinando a desempenar essas coisas. Depois... Mas... E... E tem um vídeo também que já comecei a gravar pra consertar. Mas... Aqui... Essa coisa é pra mover. Não sei porquê. Mas enfim. Tá aqui. Vamos ajeitar essa aqui depois. A única peça que eu realmente achei mais... Veio mais fragilzinho. É o que parece, né? Ixi, aqui... Faça a menor ideia do que seja. Mas enfim. Tá aqui. Vamos usar. Aí agora são as pecinhas pequenas aqui. Tem um... Fica o adesivo aqui. Vai ser chato pra tirar. Deixa isso aí. Pra que raios isso aqui? Não faço ideia também não. Qual é isso aqui não. Se você tem uma tauba de corta-carne, será? Difícil. Vamos ver aqui. Caramba, esse aqui é muito ruim de tirar. Isso de nozinhos. Não faço ideia do que seja isso. Mas enfim. Vai ser... Alguma coisinha de comida, será? Cara, esse aqui é muito ruim de tirar. Outra coisa que eu não faço ideia do que é. Mas tá aqui. Todos pequenos a gente tem uma fitazinha adesiva aqui. Isso é um foguinho. Foguinho. Deixa eu botar... Vou botar aqui. Aqui, ó. Foguinho. Isso aqui é um franguinho. Não sei se vai pegar legal. Opa. Aqui é um... Um porco. Porco assado. Onde focar? É um porquinho. É uma comida também. Bem bacaninha. As coisinhas bem... Detalhadozinho. Eu... Assim. Pessoalmente eu... Não usaria... Jogaria isso na mesa à toa. Sabe? Só pra dizer que... Ah, tem uma miniatura bacana. Vou usar. Eu... Só se fosse uma cena na taverna que realmente... Necessitasse... De detalhe... De... Desse tipo de detalhezinho. Um combate. Uma coisa do tipo. Mas... Um puzzle. Ou pros jogadores encontram alguma informação importante. Porque por exemplo, você montar um... Um... Um cenário desse. Só pra botar as miniaturas. Só pra ficar rolando roleplay. Faz muito sentido não. Melhor você... Descrever, né? Anota uma descriçãozinha. Papelzinho. Leia a descrição. Ou decora essa descrição só pra jogadores na hora. Que é mais negócio. Que é um trabalho demais. Ruxo demais pra... Só pra mostrar isso aqui. Ah... Que é... Um... 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 Um baldezinho. Que são muito pequenininhos. A gente tenta focar. Um baldezinho. E... O restante das coisinhas aqui são canequinhas. Certo? Eu vou ver se eu consigo tirar... Um... Caneca e uma jarra. Vou ver se eu consigo tirar um... Pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que são só canequinhas e uma jarra ali. É muito pequenininho, galera. Isso aqui pra eu perder é muito fácil. Canjarrinho. É muito ruimzinho de focar também. Se não tomar cuidado, você perde mesmo. Ó. Vou deixar aqui... Uma canequinha. Canequinha. Até focou, né, safado? Beleza. Pronto. Aqui... A gente tem a miniatura da Taverneira. Vocês podem ver. Vou usar alguma coisa pra apontar. Fica melhor. Ó. Miniatura da Taverneira. Aqui. Que vem nesse conjuntinho que a gente mostrou. Essa é a miniatura da Kimeron. As miniaturas... Quando eles fazem as miniaturas de metal. Gostam com miniatura... Com impressão 3D. Mas... A Orgus. Miniatura tem os modelos semelhantes a esse aqui. Ainda. De metal. Mesma proporção. Essa aqui é uma miniatura D&D Miniatures. Coleção antiga. Essa aqui é a miniatura Mask Night também. Coleção antiga. Uma miniatura impressa em 3D. É da... Você ver que... A proporção é maior. Quanto a... A da Mask Night. Mas é mais por conta da base. Certo? E... Essa aqui também a base é um pouquinho maior. Mas também... A proporção é maior. Essa aqui... Essas miniaturas aqui são todas 28... Milímetros. Isso aqui também. Isso aqui... Muito provavelmente é uma de 32. Uma base... É... Maior. E essa daqui aí também. Outra impressão 3D. Ela... É maior. A base também é um pouquinho maior. Isso influencia. Só pra você ter uma ideia. Vamos fazer só o seguinte. Vamos... Trazer essas que são... Aparentemente maiores. Pra frente. Vocês terem uma noção. A diferença de tamanho. Vocês podem observar que as bases são... Um pouquinho mais elevadas. Mas... Nem por isso. Esta aqui. Por exemplo. Vamos substituir aqui. Olha. É bem maior. Mas a base é também um pouco maior. Se a gente botar... Ela é maior. Tá normando? É uma miniatura de 38 milímetros. Então... Vai ser um pouquinho maior de fato. Mas... Normalmente... Assim... As miniaturas que a gente vê mais no mercado atualmente são essas 3D. Normalmente a gente tem uma proporção um pouquinho maior. 28 milímetros. Pode... 28 não. 32. Em relação a essas outras. Padão D&D. De 28. A gente tá vendo até pouco. Porque as miniaturas de D&D estão mais escassas aqui no mercado nacional. A Kimmeron tá fazendo miniaturas... Em 3D também atualmente. A Orgos é que vai manter essas padrão aqui de tamanho. Certo? Então... Diante disso... Quando a gente coloca na proporção... Vamos lá... Dos itens aqui... Por exemplo... As miniaturas... Vão... Essas daqui... Peças de 3D vão sempre parecer... Bem maiores. Assim... Você pode levar em consideração que é um personagem um pouco maior que os demais. Então... Isso aí você pode levar nessa consideração. Contudo... Quando você for adquirir... Fica legalzinho. Quando você for adquirir... Sua miniatura leva isso em consideração. Certo? Aqui... Em relação... Aos itens... Você vê... Ainda assim mantém uma proporção legal. Enfim... Com relação às miniaturas de D&D... Eles mantém... Um padrão... Bacana. Bem legal. Não... Destoa muito. Fica... Num padrão bacana. Assim... Não... Dá pra combinar. Dá pra você usar bem... Junto com outras miniaturas. Certo? As de D&D. Já... De... E a da Orgos... As Kimeron de metal também... Os modelos mais antigos... Às vezes fica bacana. A Pathfinder Battles também... Fica na proporção... A gente mantém a mesma proporção... De 28mm... Já as demais miniaturas... As impressas em 3D... A não ser que você... Se você for imprimir... Você ajustar o tamanho... Pra ficar na proporção de 1 para 28mm... Ou... Então... Com a empresa que você for fazer as miniaturas... Solistar que... Seja impressa nessa proporção... De 1 para 28mm... Mas normalmente elas são... Em 1 para 32mm... Fica um pouquinho maior mesmo. Certo? Mas nada que... Atapalhe a sua brincadeira... A diversão... Na mesa de jogo. Certo? Como eu sempre gosto de falar... Essa miniatura assim... Não é a coisa... A representação artística da realidade. É somente pra... Uma marcação... Representar uma distância... Um volume... Ou coisa do tipo. Fica bonito... Fica legal de jogar usando as miniaturas... Mas... Elas não são... Pra representar... Fidedignamente a realidade. Muito bem pessoal... Esse foi o kit... Warlock Tiles... Inclusive esse Warlock Tiles... É uma empresa da WizKids... É uma empresa que... Fabrica as... Heloclix... Várias das miniaturas... Atuais de D&D... Então... A gente conseguiu adquirir... Pela Wallet Express... Um preço até bacana... E... Eu gostei... Gostei bastante... Qualidade legal... Tudo... Tirando aqui... Eu quebrei agora aqui... Mas isso aqui dá... Dá pra consertar... Vem meio tortazinha... Mas... Porque sofre... No transporte... Não tem muito o que fazer... Gostei bastante... Recomendo... Obviamente... Dentro daquilo que eu... Falei assim... No vídeo... Ao longo do vídeo... Bacana... Vai enriquecer bastante... Sua mesa de jogo... Se você gosta de usar miniaturas... Beleza... Caso você tenha interesse... Se tenha gostado... Link pra adquirir... Vai estar... Aqui na descrição do vídeo... Tanto esse... Esse modelo... Quanto os demais... Aos poucos eu estou trazendo os outros... Mas... Caso você tenha gostado do vídeo... Dá um like... Assina o canal... Que a gente se vê se o outro... Tá mostrando essas... Doideiras aqui... Que a gente... Arruma... Beleza... Valeu pessoal... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo...